Olá pessoal, hoje é 29 de outubro, hoje é o dia nacional do livro. Eu não poderia deixar de passar em branco, né? Então, tenho para vocês aqui uma dica de leitura. Para você que é pai, mãe, compre este livro aqui e dê de presente para os seus filhos que estão aí começando, aprendendo a ler. Ou comprem para vocês lerem para eles à noite as histórias, pois é, este livro aqui tem muitas histórias. Comprei por R$25,00 aqui em São Paulo, no shopping Campo Limpo, né? Olha só, gente, tem várias histórias. A Bela e a Fera, A Princesa e o Sapo, Pinóquio, Valente, Alice no País das Maravilhas, Peter Pan, Enrolados, A Bela Adormecida, Procurando Nemo, Cinderela, A Pequena Sereia, Rei Leão, Branca de Neve e os Sete Anões e Aladdin. As minhas histórias favoritas da Disney sempre foram Peter Pan, Cinderela e A Bela e a Fera. Adoro mesmo, gente, olha só. Chama-se Clássicos Encantados Disney, este livro. Olha que maravilha. O bom, gente, é que dentro do livro tem as historinhas, olha. E é todo ilustrativo também. Muito bom para as crianças mesmo. Pois é, comprem. Você vai se emocionar junto com seus filhos.